Fala galera do oitavo ano! E aí galera, vocês continuam estudando sobre o iluminismo? Esse assunto dá pano pra manga! Então, relembrando rapidinho, os iluministas defendiam o poder da razão e buscaram estender a crítica racional em todos os campos do saber humano, inclusive nas artes. E falamos sobre a sua relação com o classicismo. Se quiserem relembrar, deixamos o link aqui na descrição. E hoje vamos focar em um compositor prodígio do período clássico. Já sabe quem é? Wolfgang Amadeus Mozart. Foi um músico e compositor austríaco muito importante pra música erudita. Desde pequeno demonstrava uma habilidade enorme pra música. Um pequeno gênio. Dizem que seu primeiro concerto foi feito quando ele ainda tinha 5 anos de idade. Com apenas 6 anos, o seu pai levou ele pra tocar em vários lugares da Europa. Tipo uma tournée. Foi aí que Mozart começou a ficar famoso. Tão jovem e tão talentoso. Em 1768, compôs sua primeira ópera bufa, ou seja, cômica popular. La Finta Simplice. Aos 12 anos. O ano seguinte fez sucesso pela Itália. Na Capela Sistina, Mozart ouve um dos corais mais célebres da Europa naquele tempo. O Miserere, de Allegri. A composição era guardada em segredo e os próprios cantores eram proibidos de transcrevê-la sob o risco de serem afastados. Porém, com apenas uma audição, Mozart memoriza aquelas nove vozes e coloca no papel. O Papa parece não se incomodar e, além disso, ainda confere a Mozart o título de Cavaleiro da Ordem da Espora de Ouro. Aos 16 anos, Mozart já tinha composto mais de 200 obras. Entre 1782 e 1786, Mozart escreveu 15 concertos para piano e desses 15, 10 são consideradas obras-primas. Acho que você já ouviu essa música em algum lugar. Mas você sabia que era do Mozart? A pequena serenata noturna é uma peça que traz consigo um mistério. Era um hábito comum entre os compositores da época fazer essas pequenas peças por encomenda. Mas ninguém sabe pra quem ele escreveu essa. E nem se ela chegou a ser executada na época. O que se sabe é que a esposa do Mozart vendeu essa junto com outras pequenas peças. E logo essa se tornou uma das mais conhecidas dele. A flauta mágica é uma ópera de Mozart com o libretto do alemão Emanuel Schikanida. Essa ópera conta a história do príncipe Tamino, que foi encarregado pela rainha da noite de libertar a sua filha, Pamina, das garras de um suposto bruxo, Sarastro. Porém, ele, na verdade, não é o vilão. Junto com seu companheiro Papageno, eles tocam a flauta mágica que encanta quem a escuta. Assim, eles conseguem salvar a princesa, derrotar a rainha e Tamino se casa com Pamina. E aí, pessoal, já conheci o Mozart? Ele é, com certeza, um dos maiores compositores da história na música. E tem muita coisa interessante sobre ele que não coube nesse vídeo. Tem vários filmes e histórias baseados na vida dele. Mergulhe nas pesquisas e ouça mais sobre esse prodígio musical. E aí, pessoal, já conheci o nosso canal. E aí, pessoal, já conheci o nosso canal.